O governador Eduardo Leite reuniu no Palácio Piratini secretários, deputados, presidentes de partidos e representantes das forças de segurança e estatais para um balanço dos primeiros seis meses de governo. O Rio Grande do Sul passa a ser falado não apenas pelos seus problemas, mas muito mais pelas soluções que está encaminhando, porque é percebido isso no Ministério da Economia em Brasília e nos outros estados, nos veículos de imprensa, nacionais, e isso certamente injeta ânimo, entusiasmo com o Estado inclusive para nos ajudar a buscar adesão ao regime de recuperação fiscal, faz toda a diferença termos esta velocidade de operação que nos confere o apoio na Assembleia Legislativa dos nossos deputados. Além de avaliar as ações desenvolvidas no primeiro semestre, cada secretário fez uma apresentação das metas para os próximos seis meses. Um dos principais objetivos do governo é finalizar o plano plurianual que deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa em agosto. É um plano que traz os principais investimentos, o foco do governo, as ações que serão encaminhadas para que o governo possa entregar à sociedade aquilo que está na nossa estratégia. Melhores serviços, um Estado com maior sustentabilidade fiscal, incentivo, fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento da nova economia, uma educação melhor, uma saúde melhor, mais segurança pública, uma melhora da qualidade de vida, mais desenvolvimento para o Estado. Na Secretaria da Fazenda, a expectativa é colocar o salário dos servidores em dia e concluir o processo de adesão ao regime de recuperação fiscal com a União. A adesão ao regime de recuperação fiscal é, de fato, uma grande meta do Estado. A gente acredita que ao longo do segundo semestre será possível fechar um acordo. E ele é importante porque ele dará ao Estado uma segurança em relação à trajetória do pagamento da dívida, no limite até pelos próximos seis anos, e também abrirá uma possibilidade de linhas de crédito que antecipem os efeitos do ajuste fiscal.